Na Federação está também Clóvis Klinger, vice-presidente da Câmara de Comércio da cidade do Rio Grande. Tudo bom, Clóvis? Tudo bem, ótimo. O que você está achando desse projeto hoje? Acho que é interessante. Nós viemos aqui justamente para prestigiar a apresentação do projeto do Novo Sul, prestigiar a presença do nosso prefeito, Fábio Branco. E quais são as expectativas agora para 2011? É, Rio Grande está vivendo um momento de grande expectativa. São diversos investimentos que estão fazendo. Está sendo formado o polo naval na região sul, especificamente na cidade do Rio Grande. E Rio Grande deve dobrar de tamanho nos próximos cinco anos. Muito obrigada, boa palestra. Obrigado. Estou aqui com o Fernando José Fuscaldo, presidente da Câmara de Comércio da cidade de Rio Grande. Está também aqui prestigiando esse grande evento com essa grande importância que é o movimento do sul. Com certeza, Rio Grande atravessa um bom momento econômico e, em função disso, o nosso prefeito foi destacado para fazer a palestra e dissertar sobre as boas notícias, principalmente do polo naval de Rio Grande. E como que estão os moradores de Rio Grande com esse movimento? Muito contentes, muito satisfeitos e com os problemas decorrentes desse desenvolvimento também. A retomada promete grandes projetos. Com certeza, acho que é um projeto para longo prazo e que está se desenvolvendo. Muito obrigada e boa palestra. Muito obrigado também.